Dei-te tudo quanto tinha Amor, pagamos vida por vida Trocamos alma por alma Damos amor por amor Pagamos vida por vida E neste amor tão feliz Nossas vidas vivem mais E neste amor tão feliz Nossas vidas vivem mais Porque eu vivo o que tu vives O que eu sinto também santes Em tudo somos iguais Porque eu vivo o que tu vives O que eu sinto também santes Em tudo somos iguais Queira Deus Que o nosso amor Assim seja a vida inteira Queira Deus que o nosso amor Assim seja a vida inteira E que toda a gente saiba Como é bonito na vida Amar-se desta maneira E que toda a gente saiba Como é bonito na vida Amar-se desta maneira Amar-se desta maneira Amar-se desta maneira Amar-se desta maneira Amar-se desta maneira